Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esta semana decidi trazer-vos um daily vlog, onde partilho um bocadinho da minha rotina diária, que como vão poder ver, é bastante simples. Normalmente, levanto-me entre as 6 e 1 quarto, 6 e meia, nos dias em que o filhote tem aulas. E nos dias em que não tem, costumo ficar um bocadinho mais na cama, mas nada para além das 8 horas. Sou uma pessoa matinal, por isso prefiro levantar-me cedo, que é quando tenho mais energia. De seguida, preparo-me para o dia. Na casa de banho já tenho preparado o que vou vestir nesse dia e isso dá-me alguns minutos extra para poder fazer a minha higiene pessoal e tratar-me com tranquilidade. Ajuda-me muito a começar o dia com mais calma e sem pressas. Depois disso, vou para a cozinha tratar do pequeno almoço, onde também já tenho tudo mais ou menos orientado. Por vezes perguntam-me como consigo fazer tudo isto e a minha resposta é apenas planeamento e organização. Gastar alguns minutos no dia anterior em que não há um horário a cumprir e que por isso não precisamos andar a correr para deixar preparado tudo o que vamos precisar na manhã seguinte, ajuda muito a ter um começo de dia o mais tranquilo possível. Faço questão de tomar o pequeno almoço com o filhote, com tempo e sem pressas. Esta é a minha refeição favorita e gosto de a preparar com a atenção que merece. Por isso, tenho já a mesa posta, colocada no dia anterior e assim posso concentrar-me na preparação da comida, que tendo que seja o mais saudável e variada possível. Adoro este nosso ritual matinal, que nos ajuda a começar o dia com calma e sem stress. Poderão dizer que estes pormenores com uma mesa posta e os pratos variados são um exagero e que não ligam nenhuma, mas por aqui vejo toda esta preparação como uma forma de autocuidado, que faz maravilhas pela nossa autoestima. A CIDADE NO BRASIL Depois de levar o filhote à escola, não vou logo para casa. Como tenho algum tempo livre, antes de começar as explicações da manhã, costumo estacionar o carro num local tranquilo e soalheiro e faço a minha leitura matinal. Depois, se o tempo permitir, costumo fazer a minha caminhada diária ou então, se estiver a chover ou muito frio, faço exercício na bicicleta estática. Estou aos poucos a voltar a exercitar de forma consistente. Parei durante uns meses e foi o caos. Com o aumento de peso e, acima de tudo, falta de energia. Depois de ler o livro Hábitos Atómicos e Mudo de Horário e Mudo de Vida, tenho me concentrado em ser mais consistente e não tanto nos resultados. E alterei algumas rotinas do meu dia-a-dia, como passar a fazer exercício de manhã e a fazer jantares mais leves e o mais cedo possível. No geral, sinto que estas mudanças estão a ter um impacto muito positivo na minha energia e bem-estar geral. É claro que, com fases de mais trabalho e dias agitados, estas rotinas sofrem alterações. Mas é curioso de ver que, ao mudar o meu foco e deixar de estar preocupada com o peso que perco para passar a estar mais concentrada na consistência do exercício que faço pela minha saúde, que mais depressa volto à rotina habitual. Quando regresso à casa, e como ainda tenho tempo antes de receber o primeiro aluno da manhã, consigo fazer algumas limpezas simples na casa. Começo por ajar o quarto, como sempre faço todos os dias. Arrumo a sala porque nunca o fazemos antes de dormir, estamos sempre bastante cansados. Dou uma aspiradela rápida no resto de chão, algo que, desde que tenho este aspirador sem fios, faço praticamente todos os dias. E tiro os lençóis para lavar. Apesar de não ter uma rotina certinha de limpeza, há algumas tarefas que têm dias certos. Mudar os lençóis é uma delas, sempre à sexta-feira, para começar o fim de semana com uma cama de lavado. Sensação tão boa! Depois é hora de começar as explicações. Uma vez que dou explicações individuais, tenho um horário bastante preenchido, com várias sessões de manhã e de tarde. E é muito este entre e sai que estão aqui a ver. Terminadas as explicações da manhã, é hora de preparar o almoço, que a regra geral demora pouco tempo. Como costumo fazer meal prep ao fim de semana, tenho já tudo mais ou menos orientado. E tem mesmo que ser assim, porque o meu horário de explicações de manhã termina mesmo em cima da hora do almoço. Se quiserem saber mais sobre como faço a minha meal prep e as várias dicas que partilhei para a facilitar, espreitem o vídeo que está no topo do ecrã. Enquanto aguardava que a comida cozinhasse, aproveitei para dobrar roupa e estender os lençóis. E é assim que consigo ter a casa minimamente em ordem, aproveitando todos os bocadinhos de tempo para adiantar tarefas. E aí E aí E aí Depois de almoçar, segue-se um dos meus rituais favoritos, beber um café e ler um bocadinho. Costumo fazê-lo no meu escritório, porque nesta hora já bate ali o sol, o que torna o momento ainda mais agradável. Neste momento estou a ler o livro Primeiro Pergunto Porquê, de Simon Sinek. E estou a gostar bastante. Falarei mais sobre ele em breve no site, no artigo que costumo publicar com as leituras do mês. Se tiverem interesse em saber mais sobre as minhas leituras, deixo-vos o link desde janeiro e do vídeo sobre os melhores livros que recomendo para 2023 na descrição deste vídeo. Nos dias em que não tenho explicações logo a seguir ao almoço, ainda consigo fazer algum trabalho no computador, antes de iniciar as sessões da tarde. É nesta altura que costumo adiantar conteúdo para as redes sociais e ir editando os vídeos do canal. Assim que chegue ao meu primeiro aluno da tarde, coloco o trabalho no computador em pausa e inicio as explicações, que geralmente duram mais ou menos até às 6 e meia, 7 horas. Entre uma explicação e outra, preparo o meu lanche, que na maioria das vezes é isto que veem no vídeo, papas de aveia com iogurte, fruta e granola. As papas de aveia faço no início de cada semana, na meal prep, e é só depois aquecer um bocadinho. Preciso ter algo que seja nutritivo e rápido de preparar. Música Música Se inscreva no canal. Assim que termino as explicações, começo a orientar o jantar para conseguir que a hora da refeição seja o mais cedo possível, de preferência antes das 8h15. Enquanto o jantar está no forno, aproveito para fazer a cama, que esteve a arejar o dia inteiro. Se naquele dia o tempo esteve bom, os leisóis que lavei tiveram tempo de secar e acabo por colocar os mesmos. Sempre é menos roupa que tenho de arrumar, que é uma tarefa que detesto fazer. Caso contrário, tenho de colocar outros. Só tenho 2 jogos de leisóis de inverno e sinceramente não sinto falta de mais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois do jantar, geralmente é o marido que arruma a cozinha, por isso posso dedicar o meu tempo a momentos de lazer. Vou alternando entre ver um bocadinho televisão ou estar no telemóvel. Antes de me deitar, preparo tudo para o dia seguinte. Deixo a mesa posta para o que é no almoço e na cozinha deixo também já preparado o que vou precisar para fazer a refeição de manhã. Escolho e separo a roupa que vou vestir no dia seguinte e assim consigo ter um início de dia bastante tranquilo. Tenho tentado também ter uma rotina mais regular de sono. Ter um horário mais certo para ir dormir e garantir que durmo pelo menos 7 horas tem ajudado muito na qualidade do meu sono. Antes de dormir, gosto sempre de ler mais um pouco. E o livro nunca é o mesmo que leio durante o dia. Neste momento estou a ler um que fala precisamente sobre o sono. No entanto, raramente consigo ler mais do que uma ou duas páginas, porque o cansaço de fim do dia é grande e já estou a ler com um olho aberto e outro fechado. E assim termino este vídeo sobre a minha rotina simples e tranquila. É claro que nem todos os dias são iguais e a vida tem os seus altos e baixos. Mas este é um dia muito típico da minha vida e por isso só posso agradecer. Espero que tenham gostado do vídeo. Contem-me nos comentários como são as vossas rotinas. São muito diferentes da minha? Há algum hábito que tenham que torne as vossas manhãs tranquilas? Fico a aguardar as vossas partilhas. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até para a semana. E aí E aí Obrigado.